Olha, parabéns Bruno Peixoto, parabéns a toda a família que fez esse aniversário pra você surpresa, né Solange? Ficou muito bonito lá, né Solange? Sim, ficou tudo muito lindo, uma festa linda, maravilhosa, um lugar aconchegante e eu deixo aqui os meus parabéns ao Bruno Peixoto, que Deus vem estar abençoando grandemente a sua vida e a sua família, amém? Amém! Olha, agora vocês vão acompanhar. O Grupo de Olho no Social esteve lá cobrindo tudo isso, mas não acabou não. Agora vamos mostrar aí essa linda homenagem do Grupo de Olho no Social para a família do Bruno Peixoto, mas em especial para o aniversariante Bruno Peixoto. Acompanhe esta homenagem. Ô gente! Alô deputado Bruno Peixoto, parabéns pela passagem de seu aniversário. Digníssimo deputado Bruno Peixoto, presidente da Assembleia Legislativa de Goiás! Feliz aniversário! 16 de maio é uma data muito importante que marca o dia do seu nascimento e o início de uma história de vida. Algo que jamais poderá ser esquecido. Então, receba da equipe de jornalismo do Grupo de Olho no Social, os nossos votos de um feliz aniversário! Feliz aniversário! Parabéns ainda por sua história de vida. Ao longo dos anos, você vem construindo um legado de garra, luta, superação e determinação. Também de abnegação, amor e dedicação ao povo goiano. E é por esta razão que lhe prestamos este tributo. Deus abençoe o novo período que está começando. Abençoe ricamente a sua vida, a sua família e a todos aqueles que você ama. Que a sua luz resplandeça e ilumine, através de sua missão parlamentar, a vida de muitas pessoas em todo o estado de Goiás. Feliz aniversário! São os votos da equipe de comunicação do Grupo de Olho no Social. Feliz aniversário! Vivemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor Melhores na dor Melhores em tudo Melhores em tudo Vivemos esperando O dia em que seremos para sempre Vivemos esperando Dias que não deixaremos para trás Dias melhores Dias melhores Dias melhores Pra sempre Vemos esperando Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando O dia em que seremos melhores Melhores no amor Melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando O dia em que seremos para sempre Vivemos esperando Dias melhores Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Muita empresa grande De olho no social Que maravilha Que show você está dando Na divulgação de Goiás E do Brasil E do mundo Parabéns de olho no social Anuncie conosco através do jornal de olho no social Falado Escrito e televisivo Jornal impresso e online Estamos também na TV Capital Canal 32.1 Sábado às 18h Temos comerciais para o seu empreendimento Fazemos cobertura de inauguração de empresas Festas de casamento Aniversários Eventos promocionais E temos carros de som para propaganda Contate-nos no WhatsApp 629-8498-2972 Jornal de olho no social Sociedade em foco